Música Adoro-te com a fé tu, Deus o curta E te escondes neste pão, desde as aparências Teu é meu coração, vida e gratidão E ao lhe contemplar, desfalece-me A cristal da Teu gosto, não te alcança Mas só de te ouvir-te e ouvir-te em ti E ao lhe disse, o Filho de Deus Palavra da verdade, verdadeira Na cruz está oculta tua divindade E aqui também se esconde tua humanidade Eu, porém, creio em camas E as confesso Rezo-te o que pediu O ladrão benitente O ladrão benitente E em ti Cada vez mais Esperar em ti, Jesus Amar-te ao teu fim 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 Amar-me a mim e vivo com Teu sangue Por qual uma só cruz já pude salvar Como o curvo de todos os pecados Jesus, a quem vejo, sou o esprezo meu O que mais anseio é o Ti, Senhor Viva em Tua voz e descoberta Seis o reino de Deus Viva a tua glória Amar-me a mim